O retrato de Dom Luís de Gôngora Cara de vampiro, nariz boxeado pela vida Stiffness, teu legendário orgulho desmesurado Sem ironia ou sorriso a boca nos cantos desce Não vejo tuas mãos, estarão escrevendo Estarão manipulando o ábaco da sintaxe Preocupado te vejo em encontrar tesouros dormentes Na folha branca brilham larvais E já fixos me perfuram teus olhos de esfinge Que imitam tuas orelhas em leque Teu mantô absoluto Mole de mão ou veludo Sempre diretor De um hospital barroco Antes do grand renfermement Para quem posas Cantas o esgueva do pensamento De teus contemporâneos O radical suspiro da natureza em si o profundo Linguagem láctea Campo blau E me avalias Por fora, aces Por dentro, polifemo Assim é o mundo, Dom Luiz Para mim estás posando Pré-cafqueana, barata, insigne Vai diante em antessala Paciente expõe seu elástico Decoro, enfático Tanto tens que suportar Por fora, hide Por dentro, tão menino Pois és menino E masaiá da moldura deste quadro Como os negros falas É de noite Que em pérola Se transforma a banalidade E tua calva Preenche o céu Cede o vazio E tua palavra Uma berceza Escapa